Oi pessoal, hoje a dica é sobre como angular a bola. É muito importante que você pegue um pouco mais por fora dela e use mais efeito e menos força. Porque se você colocar muita força na bola, acompanhar muito ela, a bola vai funda e o que você está querendo é abrir o ângulo da quadra. Só com a prática que você vai saber o quanto de força e o quanto de efeito você tem que colocar na bola. E o ideal é que a sua bola quique onde estão aqueles pratinhos baixos e o seu adversário vá bater a bola onde estão aqueles cones amarelos. Para que com isso a paralela fique aberta e você possa comandar mais o ponto. Obrigado. 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 Obrigado.